Tome cuidado com os temas das conversas. Não se deixe influenciar por pensamentos negativos, não se deixe influenciar por julgamentos. A hora que você vê que alguma pessoa quer vir te contar algo negativo, peça por favor para que pare, porque os seus ouvidos não precisam escutar isso. Todas essas informações que você recebe, ela vai abaixar sua frequência imediatamente. O que acontece quando você escuta uma coisa negativa? Você fica triste, a sua frequência abaixa. Você se sente pequenininho, seu coração fica apertadinho. Então, é isso que a gente tem que aprender. Será que é necessário a gente escutar essas coisas que as pessoas têm para nos dizer? Será que é necessário? Será que eu quero saber o que as pessoas estão pensando, deixando de pensar de mim? Será que isso é importante? Não. Quando a gente aprende a se conhecer, quando a gente aprende de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o nosso propósito de vida, na verdade, aqui nesse planeta Terra, a gente não se importa mais com o que as pessoas falam. A gente não se importa mais com o que as pessoas pensam ou deixam de pensar. Porque eu sou a pessoa importante na minha vida. Na minha vida, no meu mundo, não existe ninguém mais importante do que eu. Então, eu não me importo o que as pessoas vão pensar ou deixar de pensar de mim. Eu não me importo se alguém está julgando ou não está julgando. Eu não me importo se a pessoa acha que eu estou certa ou não estou certa. Eu não me importo. Porque eu sei que eu estou ligada diretamente com a fonte. Eu estou diretamente ligada com Deus. É Ele que me guia. Eu não preciso me preocupar com os outros. E essa é a cura de tudo. Quando você aprende a viver uma vida somente com a sua conexão direta com a fonte, você nunca mais, nunca mais vai ter necessidade de receber algum reconhecimento de pessoas do mundo externo. Você nunca mais vai ter medo de fazer algo na sua vida, algo que você goste. Você nunca mais vai ter medo de falar alguma coisa que você tem no seu coração, né? Aquilo que você pensa e simplesmente conseguir, assim, abertamente a falar porque você é a pessoa mais importante no seu mundo. E se você é a pessoa mais importante, então ninguém, ninguém vai conseguir abaixar a sua frequência, ninguém vai conseguir deixar você triste, né? A gente sempre fala, ah, aquela fulana me deixou triste, ah, aquele ciclano falou isso, falou aquilo, eu me sinto agora lá embaixo, né? Eu estou agora me sentindo no chão, pisada, humilhada. Ninguém consegue fazer isso com você quando você sabe quem você realmente é.